Olá, estamos começando o nosso ponto de vista ao vivo aqui pela Santa Cecília TV. Muito mais debate, muito mais informação para você neste horário da 1h30 da tarde, sempre de segunda a sexta-feira, discutindo e colocando em debate aqui na mesa os temas importantes aqui para a nossa cidade, para a região metropolitana e os temas de interesse nacional que, lamentavelmente, é um terror o que vem acontecendo, temas que não poderiam estar acontecendo em um momento como esse. O Brasil enfrenta uma pandemia, como vários e vários países pelo mundo afora estão enfrentando. Alguns se saíram muito bem, outros se saíram muito mal. E a gente aí, os governadores, os prefeitos, focados em combater o coronavírus, em evitar mais casos, em evitar uma proliferação maior do vírus e, obviamente, evitar que o número de mortes cresça no Brasil. E aí a gente assiste a um espetáculo profundamente lamentável, não pela saída do ministro Sérgio Moro, já falei aqui até, aproveitei aqui para falar na sexta-feira, tanto criticaram a imprensa de quinta para sexta, xingaram os repórteres, atacaram a mídia e tal. É o resultado. O resultado, as informações eram absolutamente corretas. O Sérgio Moro detonou o presidente da República, dizendo que ele queria, porque queria interferir na Polícia Federal. Não tinha interferido, não havia interferido, porque o Moro havia feito o pé firme, e dado o soco na mesa e evitado esse tempo todo. Agora, daqui para frente, não se sabe o que vai acontecer. Depois da tarde, claro que nós não pudemos acompanhar aqui, o programa termina às 14h30, veio a resposta do presidente da República, uma confusão entre cebola, batata, melão, melancia, couve e suco de laranja. E ninguém entendeu praticamente nada do que ele quis dizer, a não ser quando ele disse que o ministro era ingrato e essa coisa toda. Bom, a gente não sabe quem vai ser o próximo ministro da Segurança Pública e da Justiça, provavelmente será dividido, não sei. E o amigo lá do Bolsonaro, o filho, do 02, acho que será amigo de todos eles, Ramalem, Ramagem, Ramagem, né? Deve ser, acho que será, né? O delegado-geral ou diretor-geral da Polícia Federal. Sob suspeita? Sob suspeita. Assume sob suspeita. Qualquer delegado, qualquer diretor-geral da Polícia Federal, hoje assume sob suspeita. Muito mais sendo ligado aí diretamente à família Bolsonaro. O mesmo acontecendo com o próximo ministro da Justiça e Segurança Pública. vai ser pior do que César, que é a história da mulher de César, né? Que não basta ser honesto, tem que mostrar que é honesto. Isso vai ter que mostrar, mas em dobro, né? Que ele não vai fazer o jogo do presidente da República. Aí as pesquisas vão saindo, né? E a gente vai falar um pouco delas daqui a pouco. Especialmente de duas pesquisas aqui que saíram em Santos. A Enfoque, Boc News, lá dos nossos amigos Xalube e Xalube e Fernanda Maria, né? E pesquisa sempre muito bem feita, muito bem executada, enfim, parabéns a eles. E também do IPAT, lá do nosso amigo Alcindo Gonçalves, né? E debater a área da saúde, especialmente falar sobre hipertensão, né? Que é aquela chamada doença silenciosa. Às vezes o cara sente uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e quando vai ver, está 30 por 20. Aí tem que ser medicado, essa coisa toda. Nos dias de hoje não é muito difícil isso acontecer, né? E claro, a relação aí da hipertensão com o coronavírus que tanto nos incomoda. Segunda, sexta, oito da noite, a nossa reprise do ponto de vista para você poder acompanhar aqui também. Altair de Marco, radialista, companheiro nosso, mais uma vez, participa com a gente. Prazer em ver, Altair. Mais uma vez, é um prazer muito grande estar aqui com você, nessa mesa, né? Para a gente poder debater algumas coisas importantes para o cenário nacional e também o cenário local, né? Você falou da pandemia, que a gente está aí vivendo essa pandemia na saúde e um pandemônio na política, né? Coisa lamentável, triste. Enquanto o mundo inteiro se preocupa em combater esse vírus, em amenizar essa situação tão difícil para o mundo inteiro, e nenhum governo está falando em política. Até o Trump, que é mais atrevido, baixou a bola e não fala mais em política. A gente viu que lá em Israel, né, os dois inimigos políticos fizeram um acordo para você ver a situação que é. E no Brasil a gente vê esse pandemônio, né? Essa coisa triste, esquece do emprego, esquece da economia e da saúde para se falar em política. Mas acho que um dia as coisas vão melhorar, não sei quando. Um dia vai. Eu espero que a gente possa, nem que seja com bengala na mão, né? Próximo dos 100 anos, qualquer coisa assim, os netos, os bisnetos, se Deus quiser. Posso acompanhar. Aliás, o meu avô, meus tios, enfim, já me falavam isso. Não quero desanimar ninguém. Com a gente também, doutor Luiz Cláudio Mendes Carvalho, médico, cardiologista, que vai nos falar muito a respeito dessa questão da hipertensão, né? Ontem foi comemorado o Dia Nacional de Combate e Prevenção, a hipertensão. E ele participa conosco, vai fazer uma avaliação também da Covid, evidentemente, todos esses problemas que estamos vivendo atualmente. Prazer em receber, doutor. Tudo bem, doutor? Prazer, doutor. Prazer aos demais integrantes da mesa. É sempre uma satisfação participar aqui do seu programa. E a gente está à disposição para responder aí as dúvidas em relação à hipertensão e a sua associação com o Covid. Lá na Ponta do Marco Santana, atento aí às redes sociais, às notícias importantes que vão surgindo, e a sua participação também importante conosco. Tudo certo por aí, Alexandre? Tudo certo. Boa tarde a todos. Eu diria, doutor, sexta-feira realmente foi um dia inacreditavelmente surreal. Primeiro, o Luiz Sérgio Moro, tocando fogo no parquinho com a sua demissão. Jair Bolsonaro num discurso ali completamente desconexo com a realidade. E, Jair, doutor, quem votou em 2018, e já garantiu a vitória a Jair Bolsonaro, esse eleitorado é bem dividido. O presidente acha que todos votaram nele, na verdade, acreditavam nele. Mas, na verdade, foi um voto de protesto para evitar a vitória do PT. E esse eleitorado fragmentado está cada vez mais evidente. Com a saída do juiz Sérgio Moro, as pessoas que acreditavam no que Jair Bolsonaro seria o ator para acabar com a corrupção, não vemos que não há nada disso. Os setores ligados ao empresariado percebem que Jair Bolsonaro não é o presidente capaz de realizar as reformas que o país necessita. E agora há a ala militar, que ainda carrega o caixão, mas não pula na cova junto. E a tendência é que os militares acelerem essa marcha rumo à cova. Quer dizer, Jair Bolsonaro está numa situação muito delicada. Existem 24 pedidos de impeachment na Câmara. E o procedimento impetrado pela Procuradoria-Geral imputam sete crimes a Jair Bolsonaro. Quer dizer, a situação dele não é nada delicada. O que resta agora para o Jair Bolsonaro é apenas aquela legião ali de pessoas que são realmente devotas ao mito, que é muito ruim para o nosso país. Fala muito da opinião pública, que não tem impeachment sem opinião pública. Já tem uma pesquisa hoje aí, a gente fala daqui a pouquinho sobre ela, mostrando que cresceu significativamente quase 55%, 56% da opinião pública a favor do impeachment, enquanto o ministro Moro tem 57% ou 58%, a gente vai falar daqui a pouquinho no outro bloco, mas um pouquinho sobre isso também, de aprovação popular. E o Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, passa de 64% de aprovação popular. Ou seja, uma desgraceira total promovida pelo presidente da República. Só para completar então... E não tem manifestação na rua, porque estamos numa pandemia, pandemia que se pede para as pessoas ficarem em casa, senão também teria manifestação na rua. E eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista, com o Edgar Boturão, ou então por e-mail. Contato, arroba ponto de vista ponto tv ponto br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br barra tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise às 20 horas, uma boa noite. Sempre uma boa noite para você que está na reprise, e claro, é o mantra de todos os dias, números diferentes, informações a mais que vão acontecer ao longo do dia, até a reprise que é às 8 da noite, e sinceramente, do jeito que nós estamos vivendo, tudo é possível neste Brasil de todos nós. Muito bem, como eu falei, a pesquisa da Enfoque Boqueirão News, focada no Covid, na opinião das pessoas, enfim, o que as pessoas estão achando, enfim. Então vamos lá, Altair e meu caro doutor Luiz Cláudio. Com relação à pandemia do coronavírus, a pergunta foi a seguinte, você diria que está muito preocupado, 48%. Opa, escapou aqui agora, não sei se a gente tem aí. Sim, tem as imagens. Tem aí, as imagens? Podemos soltar então, né? E fica até mais fácil para o pessoal acompanhar, né? Enquanto não tiver a tela, vou tentando. Bom, 48%, a gente, aí está aí, se der para aumentar um pouquinho, está lá, 48% muito preocupado, 32% é isso? 33% eu coloco aqui, vou acompanhar daqui, né? 38% preocupados, pouco preocupado, 10%, nada preocupado, 3%, e não sei informar, 0,3%. Então entre muito preocupado e preocupado, você tem 80% aí, 85% aproximadamente. É isso mesmo, né? As pessoas têm que estar preocupadas mesmo, é isso? Logicamente que em relação a essa pandemia, todos precisam estar preocupados. Por quê? Na realidade, o vírus, ele é um vírus de alta transmissibilidade, alta letalidade, e que realmente, se não houver esse distanciamento social, vai levar a uma sobrecarga do nosso sistema de saúde. Logicamente que tem regiões que vão sofrer mais do que outras, o nosso país tem dimensão continental e diferenças sociais muito grandes. Então, logicamente, a gente pode ver Manaus atualmente sofrendo muito, né? E outras regiões, como São Paulo, que já começam a ter um certo esgotamento do serviço de saúde. E o que tem ainda de balança em São Paulo são os hospitais particulares, que ainda tem uma reserva significativa de leitos de UTI. Então, assim, é fundamental a população se preocupar, e nós como profissionais de saúde, logicamente, também estamos muito preocupados. Então, Altair, a outra pergunta da Enfoque foi a seguinte, você concorda ou discorda com as restrições ao comércio, circulação de pessoas, com o fechamento do calçadão, da orla e acesso à praia? Concorda, 76%. Discorda, 20%. Indiferente, 3% e, não sei informar, 1,3%. Evidentemente que, disparado, as pessoas estão concordando com o que foi feito em Santos, né? Até porque eu estou naquela primeira pesquisa lá do muito preocupado, eu estou na primeira, não estou só preocupado, eu estou muito preocupado, eu também concordo, claro que eu acho que nós temos que ter a consciência de que a coisa é séria, de que ninguém está inventando nada, de que não é uma invenção. Então, se a gente olhar para o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Itália, na Espanha, né? A gente vai perceber que isso pode ocorrer com a gente, se a gente abrir, guarda. Então, eu estou muito preocupado, acho que tem que ser tomada essas medidas e usar máscara agora, né? Que é muito importante, eu acho que lá no Oriente, os japoneses estão usando lá, há muito tempo que eles usam isso, os chineses usam, né? Então, acho que a gente também deve usar da maneira correta, e a gente vai falar com o Dr. Luiz daqui a pouco, o Dr. pode explicar para a gente, o Dr. Luiz Cláudio, pode explicar um pouco melhor, ou nos informar, né? Dos cuidados que a gente tem que ter com a máscara também, que é muito importante, porque senão a gente se contamina mais do que deve, né? É, uma outra pergunta aqui, para a gente seguir explorando bastante, a pesquisa é muito bem feita, né? Mais uma vez, pelo pessoal da Enfoque, né? Na sua opinião, qual é a maior maneira de lidar com a pandemia do coronavírus? E 60% responderam, isolar as pessoas, exceto os serviços essenciais, né? A outra possibilidade, isolar apenas os idosos, 21% concordam. Liberar que as pessoas saiam às ruas com as máscaras, 13%, né? E depois, não sei, né? É indiferente, vou deixar todos... Na vida normal, os índices realmente são muito baixos, né? Mas dá para entender que as pessoas concordam com o isolamento, né? Sim, porque é aquilo que a gente falou, o distanciamento social, nesse momento, ele é fundamental para diminuir a transmissibilidade do vírus, né? Quanto mais aglomeração, quanto mais próximo nós estivermos, maior vai ser a transmissibilidade. Então, esse distanciamento, ele é fundamental. Esse isolamento também dos idosos, ele se torna fundamental, porque é um grupo altamente vulnerável, onde já tem a idade, onde o sistema imunológico, ele é mais enfraquecido e ele tem uma série de doenças. Então, assim, é fundamental a gente reforçar que esse isolamento, esse distanciamento social, ele se faz necessário no momento. A dúvida que eu tenho em relação a isso é, nós ainda estamos numa época que ainda a gente está com um pouco de calor, né? Então, nós no Brasil, na nossa região, a gente ainda vai passar no final de maio, junho, julho, um período de frio. Então, a dúvida é o que vai acontecer. A gente está conseguindo achatar a curva? Sim, a gente está conseguindo. Mas o que vai acontecer ali na frente? Essa é uma grande dúvida que todos nós temos. Olha, uma outra questão é a seguinte, né? Além do risco de morte, pensando sobre os impactos que a pandemia do coronavírus pode causar, você está acompanhando aí, o senhor, a senhora, enfim, você, né? Diria que tem mais medo de alguém da sua família contrair o coronavírus, né? Ou que alguém da sua família perca aí o seu negócio ou o seu emprego. Então, veja aí o índice, né? E seja de ser hospitalizado, né? Também, né? Contrair a doença e ser hospitalizado, o medo é de 81,6%. Veja bem, né? Perder o negócio ou o seu emprego, o medo é de 11%. Reduzir renda, salário, 4%. Não sei informar, 2% indiferente, 0,8%. Então, evidentemente que as pessoas estão realmente amedrontadas com esse vírus acelerado, rápido, né, Altair? É, eu também estou nessa faixa aí do primeiro ali, contrair a doença e ser hospitalizado. Hoje, o que a TV mostra, eu acho que amedronta muito, porque a gente vê um sistema, né, que está sendo, entrando em colapso em alguns locais, como no Pará, em Manaus, né? Em algumas cidades do Nordeste. E você vê a condição que as pessoas ficam hospitalizadas, não é porque a condição, porque não tratam bem, não é por isso. É porque não tem respirador, falta UTI para alguns lugares já. Então, tem que escolher quem vai viver, quem vai morrer. Isso amedronta a gente. Pelo amor de Deus, eu realmente estou muito preocupado, tenho muita preocupação nisso. São Paulo está em quarentena até o próximo dia 10 de maio, né? O que as pessoas acham, de acordo com o enfoque Boc News, a respeito da quarentena? Que deve ser mantida 54%, flexibilizada 38%, finalizada, não é extinta, 4% apenas, não sei, 1,8% diferente, 1,7%. E demonstra, mais uma vez, a preocupação das pessoas, não é, doutor, em relação a essa situação. Já vou emendar aqui com as medidas adotadas pela Prefeitura de Santos, no enfrentamento ao coronavírus. As pessoas estão sentindo basicamente o quê? Estão confiantes, 31,6%, confiantes, esperançosos e otimistas, 29%, na verdade, 30%, 29,8%. Com medo e inseguras, 20%, natural, né? O vírus é muito rápido, né? Decepcionado, 4%, 5%, na verdade, orgulho, né? Orgulhoso dessas medidas, 2,7%, entusiasmado, 2,2%, envergonhado, 1%, abandonado, 1% e desesperado, 0,5% apenas, né? O que se conclui que a situação da Prefeitura, as decisões do Prefeito são bem aceitas, né, Marco Santana, em relação à população. É que, na verdade, Edgar Botão, o grande mérito do Prefeito é ouvir os especialistas, os cientistas. Ele não está inventando a roda, ele não está querendo jogar para a plateia. Por mais que pequenos comerciantes, pequenos empresários, realmente, legitimamente, até, né, reivindiquem uma flexibilização por conta de prejuízos materiais, econômicos, ainda assim, o Prefeito e a sua equipe está ouvindo a ciência, está colocando em prática tudo o que as demais autoridades sanitárias do mundo, não só do Brasil, mas do mundo, estão efetivando. E esse é um grande mérito dele, disso de praticar as medidas sanitárias necessárias, porque o caso é de extrema gravidade. É, e acho que, inclusive, a gente tem uma entrevista do ex-ministro Mandetta, né, dizendo que, na palestra que ele proferiu, enfim, nesse fim de semana, dizendo que o Bolsonaro, na verdade, não demitiu o ministro Mandetta, demitiu a ciência, né, por conta dessa situação. É uma coisa complicada. Realmente, o Prefeito tem todos os méritos, como tem o Governador também do Estado, né, doutor, nessa situação. Na realidade, hoje, o que a gente precisa fazer é usar todos os dados, né, que nós temos dos outros países que estão na nossa frente em relação à pandemia, trazer para uma realidade nacional, fazer uma análise desses dados com os dados nossos e fazer modelos preditivos para ter uma ideia de quando é que a gente vai poder flexibilizar todas as medidas atuais, né. Então, logicamente, os técnicos do Ministério da Saúde, os secretários de saúde que recebem todas essas informações adequando à sua realidade local, eles vão poder, através desses estudos, tomar medidas flexibilizando ou não determinadas atividades. Então, acho que é fundamental, sim, usar esses modelos. E, Altair, duas perguntas interessantes, né, que têm a ver com as nossas profissões, tá certo? Uma delas aqui, né, como é que você se sente bem informado sobre as ações que estão sendo desenvolvidas no combate ao coronavírus aqui em Santos? Sim, 62,5%, mais ou menos, 25%, não, 8% apenas, não sabe, 2,5%, indiferente, 2%. Então, as pessoas, em geral, se mantêm bem informadas. E a pergunta que já está interligada aqui, né, quais os veículos de comunicação têm utilizado para se informar, né, pessoas têm se utilizado. A TV, 45,6%, como eu já tinha dito, repetido aqui várias vezes no ponto de vista, né, os telejornais, os programas de debate, enfim, né, ganharam uma importância muito grande, uma audiência muito maior para o pessoal, ainda meio receoso aí com as redes sociais, mas que, infelizmente, ainda tem 15%, né, desculpe, as redes sociais, 23%. Enquanto os sites de notícias, que deveriam ter o dobro das redes sociais, aparecem com 15%. Jornais impressos também deveriam ter uma credibilidade muito maior, 6%, rádio 5%, WhatsApp 2%, não me informo, um e-mail, todos os veículos, 0,8% e outros 0,5%. O pessoal está tentando acompanhar pela TV, pelo menos, onde você vê especialistas, que a gente costuma trazer sempre aqui, né. Eu acho que aí está a importância de programas regionais, né, de você fazer o local, né, o local é muito importante, e eu acho que as TVs, né, e eu sempre coloquei, esse programa tem esse intuito, tem esse papel, né, de discutir as coisas da Baixada. Locais, né, nacionais também, mas o local é muito mais importante, muito mais importante. E eu acho que as pessoas estão em casa e elas se ligam muito mais, no rádio, na TV principalmente, e ainda as redes sociais, que são muito perigosas, porque o problema da rede social é o fake news, né. Se não houver por parte, eu não sei como é que nós vamos tratar disso, o Buturão, mas tem que ter um jeito. Tem que ter um jeito. Tem que ter um jeito de coibir. Aí fala, mas aí você vai censurar uma coisa que nasceu para ser livre. Mas se continuar do jeito que está, é melhor não ter, porque é só bobagem. A maioria das coisas, bobagem na rede social, só fake. Olha, ainda temos aqui uma classificação, né, final, com relação aos governantes. Aparece aqui, como é que a pessoa classificaria o presidente da República? Nada empenhado no combate ao Covid, 28%. Empenhado, empata, 28% também. Pouco empenhado, 27%, muito empenhado, mais para 11%, 10%, 11%, vamos considerar, né. Não sei, 2,8%, indiferente, 2,5%. Então, o presidente, entre pouco empenhado e nada empenhado, ele vai numa faixa de 55%, aproximadamente. Já o governador João Doria, nada empenhado, 6%, empenhado, 50%. A população de Santos considera o governador pouco empenhado, 18%, muito empenhado, 18% também, né. Não sei, 4,5%, indiferente, 2,7%. Então, entre o muito empenhado e o empenhado, Doria bate aí quase 70%, né, dos índices aqui dos Santistas. Já o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, nada empenhado, 2,7%, empenhado, 52,3%, pouco empenhado, 14%, muito empenhado, 25%, né. Não sei, 2,9%, indiferente, 3%, o prefeito é o melhor avaliado de todos eles. Entre o muito empenhado com 25% e o empenhado com 52%, ele bate na casa de 78%, quase, né, 77% e alguma coisa, né. E tá aí. Graças, obrigado aí ao pessoal da Enfoque e Boque News, que a gente destacou aí com muita calma, muita tranquilidade. A pesquisa importante, essa é da pesquisa realizada lá pelo Demaria e pelo Chalube também. O Edgar Butrona, se me permite, eu gostaria de mostrar mais uma imagem agora, o que é o mapa da cidade de Santos, com o número de incidência de casos de acordo com o bairro onde ele se localiza. A orla tá completamente atacada. Nós percebemos aí, curiosamente, os locais onde as pessoas pretensamente teriam mais acesso à informação de qualidade, onde tem um nível socioeconômico melhor, são os lugares justamente onde estão os maiores números de casos. E ontem eu fiquei muito impressionado de que parece que, por mais que os especialistas, as autoridades alertassem para a necessidade do isolamento social, tivemos ali uma grande movimentação na hora da praia, as pessoas acharam que entraram em férias ali, principalmente ali na nova ponta da praia, as pessoas foram tomar banho de sol, foram brincar com o cachorro, com as crianças. E mais do que isso, aconteceu mais uma carreata ali pedindo a volta do comércio e criticando o governador João Doria. Quer dizer, são episódios como esse que são extremamente lamentáveis no momento em que enfrentamos uma pandemia muito forte, em que a consciência das pessoas é muito importante. E outra informação que eu gostaria de trazer aqui, até muito importante, é o número de casos por bairro, eu gostaria de citar três bairros aqui da nossa zona da orla e três bairros da região periférica. No Gonzaga, tivemos 40 casos confirmados e um óbito. No Boqueirão, 58 casos confirmados de coronavírus e três óbitos. Na ponta da praia, 34 casos confirmados e nenhum óbito. Em comparação, o bairro da Vila Nova, lá no centro da cidade, 13 casos confirmados e oito óbitos. Paquetá, três casos confirmados e um óbito e Vila Progresso, três casos confirmados e um óbito. Significa dizer o quê? Porque o coronavírus, infelizmente, é uma doença que não é tão democrática assim. Ela penaliza muito mais as pessoas menos favorecidas. Então, mais do que nunca, é importante que todos nós tenhamos uma consciência social muito grande para evitar a proliferação do Covid-19. No intervalo, já já voltamos com o Ponto de Vista, em instantes. Muito bem, sequência aqui do nosso Ponto de Vista. Alter de Marco está conosco, um companheiro nosso, jornalista, doutor Luiz Cláudio Mendes Carvalho, que é médico cardiologista. E o Marco Santana, atento aí às informações que vão surgindo aí, né? Na mídia, nas redes sociais, de maneira geral. Agora, só antes da gente entrar especificamente na questão da hipertensão, a questão das doenças cardiológicas, a gente conversava aqui no intervalo, o doutor Luiz Cláudio lembrava muito bem que a gente vem acompanhando aí nos principais sites, essas subnotificações, não só subnotificações, como mortes que vêm acontecendo em residências, né? E aí, como é que vamos chegar aí, não vamos, acho que nunca chegar a números reais, né? Em relação ao Covid. Eu acho que não, você, pelos relatos do pessoal que trabalha, dos médicos e dos profissionais que trabalham no SAMU, eles têm que atestar o óbito e já dar o atestado de óbito no domicílio. Logicamente, isso eles fazem um pequeno inquérito para ver se o paciente, ele tem algum tipo de, se o falecido tem algum tipo de, teve algum tipo de sintoma, né? No Covid. Da morte, e aí, se teve sintoma através desse inquérito, eles supostamente colocam como a causa de óbito em decorrência do Covid. Mas muitas acabam saindo como causa indeterminada, e aí a gente só vai saber lá na frente, quando fizerem alguns exames específicos para esses falecidos. Diga aí, Santana. Já temos uma pergunta do Uriel Vilas Boas, ele pergunta, direto e reto aqui, a hipertensão aumenta o risco de contrair o coronavírus? Bom, primeiro vamos abrir o espaço, então, para o Dr. Luiz Cláudio explicar rapidamente, falar rapidamente, é tal da doença silenciosa, né? A pessoa que não faz um check-up anual, normalmente vai levar muito tempo para descobrir que é hipertenso. É um problema que pode levar aí a uma série de consequências, né, doutor? Exatamente. Ontem, dia 26, foi o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. E o que é hipertensão arterial? A hipertensão arterial, nada mais, nada menos, ela é uma condição clínica, onde os níveis tensionais, eles estão acima de 14 por 9. Na grande maioria das pessoas, como bem falado aqui, ela é totalmente assintomática. Tem gente que acha que ela é uma doença sintomática, mas não, ela é uma doença assintomática na sua maior parte. E a hipertensão, a gente tem, a gente pode classificar ela como hipertensão primária, que a maioria da população tem, acima de 90, 95% das pessoas tem o que a gente chama de hipertensão primária, que é aquela que a gente não consegue definir uma causa exata do quadro hipertensivo. E de 5 a 10%, nós temos a chamada hipertensão secundária, que é uma condição que você tem uma, por exemplo, você toma algum tipo de medicamento, você tem alguma doença endocrinológica, alguma doença renal, que eventualmente pode levar à hipertensão. A partir do momento que você trata essa causa, aí você tratou esse tipo de hipertensão. E as pessoas perguntam, às vezes, muitas vezes, se a hipertensão tem cura ou não. Uma vez hipertenso, dificilmente a pessoa vai reverter a hipertensão, a não ser em alguns tipos de condições. Isso é muito difícil de ouvir. Você hipertensou? Então, eu acho que eu vou fazer essa pergunta ao doutor e vai servir para muita gente que está em casa. Eu, muito jovem ainda, com 38, 40 anos, eu tive um pico de hipertensão. Aquela coisa que bateu no 17 por 11, eu quase morri. Quer dizer, eu me senti muito mal. Tonto, zonzo, joado. Não, tudo que você possa pensar. E tinha o Sancor, o Sancor, eu fui atendido no Sancor. Muito bem atendido, diga por sinal. E aí, eu fui num cardiologista e ele me receitou um remédio. Depois disso, eu nunca mais tive problema. E eu tomo esse remédio e mantenho a minha pressão. Quando ela sai do parâmetro do 12 por 8 ou do 11 por 7, mais ou menos, que eu tenho, tomando remédio, é o 14 por 9. Eu já me sinto mal. Eu já não, né, já tenho... Muita gente não sente. Gente, o senhor falou aí, uma vez hipertenso, nunca vai deixar de ser hipertenso. É uma hipertensão primária essa? Seria essa? Porque eu não tenho outro problema nenhum de saúde. Seria só essa? Na realidade, assim, pelo que você está falando, pelo seu relato, possivelmente deve ser uma hipertensão primária. Eu não tenho mais dados, logicamente, para lhe falar, mas possivelmente é uma hipertensão primária. Que é a que tem a maior parte da população, como eu falei para você. 90, 95% da população tem a hipertensão primária. Agora, para de tomar remédio nunca, eu nunca parei. Quer dizer, isso nunca mais. É o médico que falou para mim, olha, é o resto da vida. Não deve, porque assim, o paciente hipertenso é aquele paciente que ele vai ser... Ele tem um gatilho, quando ele não controla muito bem a sua pressão, de desenvolver, por exemplo, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, insuficiência renal crônica. Então, assim, se você achar que está imune, ah, eu não estou sentindo nada, vou parar de tomar o remédio, é aí que o problema vem. Porque tem uma coisa, que nem eu falei para você, como a maior parte dos casos de hipertensão é assintomático, os pacientes, às vezes, quando eles vão no médico e é diagnosticada a hipertensão e ele tem que começar a tomar algum remédio, nem todo remédio, ele é livre de algum efeito colateral. E aí a pessoa fala, poxa, eu, o médico fala que eu sou hipertenso, eu não sentia nada. Aí eu começo a tomar um remédio e sinto algo, então ele desconfia, às vezes, do médico. Mas assim, logicamente, a gente tem uma gama de medicações que a gente pode prescrever conforme o perfil do paciente. Só para não perder, você já retirou o medicamento de algum paciente? Às vezes o cara é meio obeso, sei lá, o cara é obeso e tal, então está com a pressão alta, com a pressão alta, de repente você retrai, vamos emagrecer, o cara vai e cumpre. Perde 20, 30 quilos, muda a alimentação, vai para a academia, vira, não vou dizer que vira atleta, não precisa virar atleta, mas passa a fazer exercícios regularmente. Enfim, a pressão alta começa a ficar lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Você já chegou a retirar algo? Já, já, né? Porque assim, é que nem você falou, você tem... Tem uma causa, né? Se você, na realidade, tem a hipertensão, você tem um fator genético, ou seja, se você tiver seu pai, sua mãe, quer dizer que você vai ser hipertenso? Não necessariamente. Mas você tem uma grande chance. Agora, por exemplo, se você, às vezes, não tem ninguém na família, mas você é sedentário, você fica hipertenso, o seu tipo de alimentação, você come com muito sal, né? Então, assim, são fatores que vão fazendo com que você desenvolva a hipertensão. E, logicamente, quando a pessoa faz uma mudança do estilo de vida, e ela se adequa, perde peso, faz atividade física, deixa de comer com menos sal, para de fumar, bebe menos, sem dúvida nenhuma, alguns pacientes, eles vão voltar a ter uma normalização da pressão, e aí você pode tirar a medicação nesses casos. Legal. Só aí, no caso aí de pessoas que são hipertensas, e elas gostam de tomar uma cervejinha, e eu conheço alguns que falam, ah, hoje eu vou tomar uma cerveja, eu não vou tomar o remédio. Eu gosto de tomar minha cervejinha, mas eu tomo o remédio e tomo a cerveja. Como é que é essa relação? Eu não paro. Você tem que continuar tomando o remédio. Se toma a cervejinha, não tem problema. Você pode tomar a sua cervejinha, não é aquilo que a gente fala, né? A bebida alcoólica, a cerveja, o whisky, qualquer outro, você não deve fazer o uso em excesso. Em excesso. Até porque o em excesso ele vai fazer elevar a pressão agudamente. Então, o ideal, na realidade, é que você possa, sim, tomar a sua cervejinha, mas não esqueça o seu remédio. Diga, Santana. Na verdade, o doutor já antecipou a resposta a uma pergunta que eu não sei parar para fazer, com relação às causas, né? O senhor falou muito bem sobre o histórico familiar, e também sobre o estilo de vida que é preponderante para a pessoa se tornar uma hipertensa, né? Tabagismo, os hábitos alimentares, sedentarismo, bebê em excesso. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais de detalhes. Quais são esses daí, esses hábitos, nada saudáveis, na verdade, que fazem a pessoa ficar hipertensa em casos até mais graves? Na realidade, assim, a obesidade, principalmente a obesidade mórbida, ela leva... Tem a ver com a alimentação. Ela leva a uma gravidade maior, exatamente. Porque ele vai ficar sedentário, ele vai desenvolver toda uma síndrome metabólica, que é o diabetes, que vem por trás. Então, assim, é mais complicado, né? Mas, assim, todas elas dependem de cada... A gente é... Todos nós somos um diferente do outro. Então, logicamente, vai ter fatores que vão influenciar mais algum grupo e menos outros. Então, isso é dependente. Mas a obesidade, com sedentarismo e diabetes, sem dúvida nenhuma, é o grupo que vai correr mais risco. Diabético e o sedentário? Sim. Ah, tá. O fumante também, né? O fumante também é o candidato à hipertensão? Sim. Sim, sim. Porque, na verdade, o tabagista, né? Quando a pessoa, ela fuma a nicotina, ela vai liberar a adrenalina e, na hora, a adrenalina na sua circulação. Isso, seus vasos, eles vão contrair. Eles contraindo, você tem que... O teu coração tem que fazer mais força para bombear o sangue. Além disso, quando o paciente, ele é um tabagista de... Já de... Confirmado, o que vai acontecendo? Dentro das artérias, você tem uma camada que é chamada de endotélio. E o endotélio, ele secreta uma substância que é o óxido nítrico, vai fazer uma dilatação do vaso. Quando o paciente, ele fuma, ele vai perdendo essa capacidade de fazer a dilatação. E, além do mais, vai liberando as outras substâncias, vai fazendo os vasos contraírem mais. Nessa época aí que eu deixei, eu era fumante. Eu fumei por muito tempo na minha vida e, depois, eu deixei quando deu esse problema, né? Mas existe também aquele problema emocional. Existe isso. Boa, é. Da pressão alta. O cara vai emocional. O estresse, né? Do dia a dia, pô. Eu lembro que eles davam um comprimidinho inflaminado que me deixava... E a pressão descia. Existe isso, doutor? É, entraria aqui nessa questão da hipertensão primária, não? Aquela que você olha para o cara e vê o cara e fala, como é que esse cara pode ser hipertensivo? Você vai lá, mede a pressão do cara, está lá, 15 por 10, 15 por 9 e tal. A gente tem que dividir isso daí. Você pode ter um caso de um estresse episódico. A sua pressão, ela vai poder, logicamente, naquele momento vai subir, porque a gente tem uma variabilidade da pressão durante as 24 horas e você tem aquelas pessoas que são estressadas cronicamente. E quem é estressado cronicamente tem o potencial de desenvolver a hipertensão, sim. Aí como é que você define? O cara tem um pico e tal, está passando mal, chega lá para você e tal. Você dá uma medicação, a pressão baixa, cede, pergunta, em vez em quando aconteceu alguma coisa, o cara explica, não sei o que. Você fala, bom, esse cara aí, né, teve um problema grave aí, sério, esperava uma situação, a situação virou de ponta cabeça, o cara está completamente estressado. Lógico, vai voltar a fazer alguns exames, normalmente é assim, né? Sim. Porque assim, o diagnóstico de hipertensão, logicamente, tirando algumas condições clínicas, a gente pode fazer, por exemplo, um paciente que chega num consultório com 20 por 12 de pressão, você pode falar, esse daqui é hipertenso, né? E logicamente, uma outra pessoa que chega lá com 15 por 10, 16 por 10, pode ser que ela não seja hipertenso, pode ser algo... Momentâneo, né? Momentâneo. Então, você nunca faz, na grande maioria das vezes, o diagnóstico de hipertensão na primeira consulta, né? Você, na realidade, tem que aferir a pressão nos dois braços, né? Preferencialmente sentado e depois deitado. E depois, você marca uma consulta de retorno, onde ele vai trazer alguns exames para você tentar detectar se, eventualmente, ele pode ter hipertensão primária ou secundária. E você vai fazer novas medições. Se ele continuar com os níveis tensionais elevados, esse paciente, realmente, ele é hipertenso. E, dependendo do grau de hipertensão, a gente classifica lá em grau 1, grau 2, grau 3, no grau inicial, a gente institui um tratamento só que a gente chama de medidas higienodietéticas. O que é isso? É deixar de comer com muito sal, fazer atividade física regular, perder peso. Ou seja, a gente não faz uma intervenção farmacológica nesse momento. Logicamente, pacientes que já têm uma hipertensão a partir do estágio 2, aí você tem que ter as medidas higienodietéticas, mais a medicação. Muito bem. Fazemos mais um intervalinho, tá certo? Um break rápido. Já, já, a gente segue aqui com o ponto de vista. Tem instantes. Muito bem. Volta aqui o nosso ponto de vista. Eu queria dar sequência, porque a pergunta do Uriel Vilas Boas há pouco foi a relação, o problema da hipertensão nessa situação que estamos vivendo com o coronavírus, né? Bom, evidentemente que todo mundo que tem uma doença pré-existente pode ter uma complicação maior. Acho que a hipertensão não vai fugir disso, né, doutor? Não, na realidade é assim. Os pacientes que têm algum tipo de cardiopatia hoje, eles têm uma letalidade em torno de 10,5%. O paciente que é só hipertenso, ele tem 6% de letalidade. O paciente hipertenso, ele é um paciente, querendo ou não, que tem uma cardiopatia. Então, ele vai estar exposto, logicamente, a um risco maior de complicações em decorrência do COVID. E por que isso ocorre? Existem algumas teorias. Primeiro, a teoria que você tem o sistema, o seu sistema imunológico, ele pode estar mais enfraquecido. As suas células de defesa, que são os neutrófilos, eles enfraquecidos, eles perdem a capacidade de eliminar o vírus, levando a uma replicação maior e, logicamente, ele levando a acometimento de outros órgãos. Por outro lado, o COVID, ele é uma síndrome extremamente complexa. Ele é uma síndrome inflamatória, ele é uma síndrome que a gente acaba falando de vascular, porque a inflamação, ela acaba pegando os vasos. Ele é uma síndrome trombogênica também, levando até a formação de coágulo nos vasos. Então, os pacientes hipertensos, existem alguns trabalhos mostrando que você falou, eu devo ou não devo, às vezes, parar de tomar medicação, agora não levando em consideração com a bebida. Por conta própria, jamais, né? Porque, assim, o que acontece? Os pacientes hipertensos não controlados evoluíram pior do que aqueles pacientes hipertensos controlados. Então, assim, mais uma vez, nessa época de pandemia, que muitos pacientes deixaram de ir a consultório, é fundamental, na realidade, que se mantenha a medicação para evitar riscos e complicações maiores em decorrência do COVID. E essa relação aí, agora falando das cardiopatias mesmo, propriamente ditas, né? Essa questão do COVID, eu já disse aqui publicamente que tive, fui infectado pelo vírus, em casa todo mundo foi, e eu fui o que tive problemas um pouco maiores, né? Mas não tive, graças a Deus, aquela síndrome respiratória aguda grave, nada disso, né? E o pulmão tinha lá um pouco, uma certa 20%, alguma coisa assim da COVID e tal. Acabei passando aí uns perrengues, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus, tá tudo bem, curado aí, imunizado, sabe Deus até quando, mas vamos seguindo em frente. Porque o COVID, eu já percebi, várias pessoas falaram a mesma coisa, até o doutor Marcos Caseiro aqui, sentado aí nessa cadeira semana passada, também concordou comigo. Quando você tem alguma coisa que você acha que é alguma coisa relativamente ao coração, ou a pressão tá subindo, ou é uma sinusite, como foi o meu caso, achei que era uma sinusite novamente e tal, mas é diferente. O COVID, ele traz sensações diferentes daquilo que você tá acostumado a ter, com aquele tipo de doença pré-existente que a pessoa tem, né? Eu não sei, em relação aos cardiopatas, né? Eu tenho um amigo cardiopata, enfim, né? Grave, e que tá em casa, sei lá, já dois meses em casa, uma situação terrível, né, coitado? Mas tem que se segurar, né, doutor? É verdade, porque assim, o cardiopata, em geral, ele vai ter uma reserva do músculo do coração, uma reserva miocárdica menor. E se você imaginar que o paciente, ele é cometido pela síndrome do COVID, e que vai existir todo um processo inflamatório, isso vai fazer com que o seu metabolismo, ele acelere. E às vezes o seu coração, ele não consegue suportar essa demanda metabólica maior. Um outro ponto é que a inflamação causada pela síndrome do COVID, ela também pode causar uma inflamação no coração, que é a miocardite. E isso pode levar a alguns tipos de arritmia, e às vezes até alguma arritmia fatal. Então, todo cardiopata é importante, imprescindível, que ele continue fazendo o seu tratamento regular. Se eventualmente ele sentir algum sintoma diferente, não pode hesitar e tem que procurar sim o serviço médico. Doutor, existe um horário específico para tomar o remédio da pressão? Quer dizer, algumas pessoas tomam de manhã e outras tomam à noite. Tem pessoas que tomam duas vezes, mas quando se tomam uma vez só, existe um horário melhor para se tomar o remédio da pressão, ou de manhã ou à noite? Geralmente pela manhã. Pela manhã, né? Pela manhã, porque na realidade quando você acorda, então é como se fosse um carro desligado a gente, né? A gente está dormindo, acordou, então todo o seu metabolismo, na realidade, ele foi ativado. Então, os picos, na realidade, de pressão, eles têm uma tendência maior a ocorrer na parte da manhã. Então, é fundamental que as pessoas tomem a medicação pela manhã. Existem particularidades, onde a gente também tem alguns exames que a gente pode detectar, em que momento do dia que essa pessoa tem uma pressão mais elevada. E aí você pode, logicamente, adequar a sua terapêutica àquele momento. Mas quando a pessoa vai dormir e às vezes toma o remédio da hipertensão, o que acontece? A pessoa dorme e o metabolismo dela já cai. Então, assim, o medicamento da pressão, ele vai fazer essa pressão cair mais. exceto os pacientes que são obesos, que têm apneia do sono. E aí você tem condições que têm algumas particularidades que a gente pode também, eventualmente, dar um remédio à noite. Por não, Santana? Registrar a nossa audiência aqui do Elias Carneiro, parabeniza, disse que tem uma excelente entrevista hoje. Valeu, Elias, muito obrigado. E o Constantino Triguetas, ele disse que hoje ele foi na UPA do Macuco, na Fonspena, reinaugurada, para atender pacientes de Covid. Diz que encontrou ela vazia e achou estranho. Ele quer saber por quê. Olha, graças a Deus que... É uma boa notícia, né? Não estamos ainda no pico aqui dos outros problemas. E nem vamos chegar, né? Se Deus quiser, né? A atuação dos prefeitos aqui, o Condésimo, principalmente, com o presidente Paulo Alexandre Barbosa, o prefeito Santos. Eu acho que os prefeitos atuaram muito bem, né? Tomaram as decisões no momento certo. A curva está achatada aqui do gráfico, enfim, né? E se Deus quiser, não teremos a implosão do sistema de saúde, como você já disse há pouco, né? É a grande preocupação. O pessoal fica fazendo conta aí com 210 milhões de habitantes, não sei quantos mil mortos, 5 mil mortos e tal, não sei o quê, que na minha opinião são muito mais, né? Com a subnotificação, essas mortes em casa, que o doutor Luiz Cláudio acabou de citar aqui, enfim, né? Mas estamos evitando a implosão do sistema de saúde, né, doutor? Com toda certeza. Eu acho que, assim, o importante é você ter esse backup de leito de UTI para utilizar. Quando a gente fala em leito de UTI, a gente tem que pensar também no recurso humano, né? Porque a gente vê que muitas cidades, elas já não têm o recurso humano. Não é só, às vezes, você ter ali a estrutura física de uma UTI. Você precisa, assim, ter, além dessa estrutura física, você ter todo o recurso humano. E como a gente vê, você tem vários profissionais de saúde sendo acometidos pelo Covid. Muitos profissionais de saúde, né? Incrível. Tanto médicos como enfermeiros, auxiliares de enfermagem, pessoas que vão fazer coleta de sangue. Samu também, né? Samu, né? Samu. Pessoas que fazem a limpeza desses locais, a gente vê muita gente sendo acometida. Então, isso é, o recurso humano nessa fase também, ele é muito importante. E a gente espera que, logicamente, numa situação, a gente compara isso com uma situação de guerra, você tem que estar preparado. Se você tiver que usar todos os recursos, a gente vai usar. Mas tomara que a gente não tenha necessidade de usar todos esses leitos, todos esses recursos aí do decorrer da pandemia. Os EPIs, é muito importante, que são os equipamentos de segurança, né? Que o médico usa, que a enfermeira usa, que o atendente usa. Nós estamos nesse protocolo? Nós estamos bem nesse protocolo, doutor? Vou te falar, a nível de Brasil... De Brasil, é de Brasil. Eu acho que não. Não. Eu acho que não. A gente vê até em algumas situações locais também, onde você tem alguma disponibilidade, mas assim, só para você ter uma ideia, para tratar esses pacientes, houve um aumento do uso dos EPIs. Então, você usava a vental para determinadas situações, você usava a máscara para determinadas situações. E agora, na realidade, você está usando, como vem muito paciente, você tem que usar isso. E às vezes você faz algumas trocas durante o período que a pessoa está de plantão, o que também aumenta o risco de contaminação. Então, a demanda hoje, o mercado nacional também não dispõe disso, houve uma disparada de preço. Então, assim, alguns hospitais que já começaram a ver lá na China que isso talvez fosse chegar no Brasil, já fizeram um preparo antecipado. Mas para aqueles que esperaram a pandemia chegar, estão sofrendo com a necessidade de comprar e não achar no mercado disponível. Só colocar aqui, nós falamos de fake no início e há pouco tempo saiu aí um fake, né? Dizendo que, olha, se você comprar, alguém oferecer para você máscaras que venham da China, não use porque elas estarão contaminadas. A verdade é que 95% vem da China. Vem da China, esses EPIs todos, né? É uma coisa incrível, né? É um desserviço isso, né? Claro que não. A gente não vai usar, né? Não vai usar. Então, é bom a gente colocar porque, gente, não tem. Até porque esse risco não existe. Nós estamos vivendo aí, eu estava fazendo uma continha rápida aqui, o 11º dia da saída do ministro Mandetta, Ministério da Saúde, a entrada do Nelson Teich. Aliás, o que fazem de vídeo do Nelson Teich, de algumas caras que ele faz, ele lembra muito o Mick Jagger, né? E o Mick Jagger a gente reza para que o Brasil não tome outro 7 a 1 com a presença do Mick Jagger, né? Agora, mudou tudo, né? As entrevistas coletivas mudaram completamente. Não se sabe quem são os assessores dele, os dirigentes ali do ministério, como tinha o Wanderson e o outro médico. O Gabardo. O Gabardo. O Gabardo, o outro médico, né? O Wanderson não é médico, enfim, um enfermeiro, mas o N, especializações, um currículo espantoso, né? E o próprio Mandetta, que tinha uma facilidade enorme de comunicação. Mandetta é político, deputado federal, foi secretário de Estado, da Saúde, essa coisa toda, enfim. É uma coisa que não implica na outra. É uma diferença enorme no quesito, especialmente no quesito transparência, me parece, né? Eu também. Eu acho que, assim, numa situação como essa, né, de pandemia, quanto mais transparente, quanto mais informação você levar, né, isso é fundamental para a população. Tanto é a aprovação do Mandetta em todas as pesquisas. Por quê? Porque as pessoas sentiam confiança nele, embora, logicamente, ele não fosse um infectologista nem nada, mas a equipe, na realidade, municiava ele com as informações e ele tinha essa facilidade de comunicação, levando todos esses dados para a população. Então, isso dava um pouco mais de tranquilidade. E foi justamente isso que acabou, na realidade, ofuscando um pouco o presidente, que ficou chateado. O Nelson Teich é um excelente técnico, mas realmente, nesse quesito, a gente vê que a comunicação dele não é tão boa quanto a do Mandetta, né? E a gente acha que também está existindo aí um período de transição no Ministério. Então, é... No meio da pandemia. No meio da pandemia, que não deveria ocorrer, não dá tempo, né? Foi não, Santana. Só uma informação adicional, o nosso telespectador falou que ele estranhou que a UPA estava vazia, né? Acho que, felizmente, que está vazia, porque as pessoas não estão precisando desse atendimento, né? O prefeito do Paulo Alexandre Barbosa, ontem ele fez, promoveu uma live no Facebook dele, e ele informou que 52% dos leitos de UTI estão ocupados. Quer dizer, a cidade ainda tem muita capacidade para estar atendendo. E desse total de leitos que estão ocupados, 40% são de moradores de outras cidades. Quer dizer, outros municípios não têm a capacidade de oferecer um atendimento tão importante assim, acaba trazendo esses casos para Santos. Mas, felizmente, o número de casos ainda está dentro do controlável e a gente espera que continue assim. E para isso aí, a população tem que dar sua parcela de colaboração, de responsabilidade social, para evitar contrair a doença e também evitar propagar o vírus para outras pessoas também. Bom, é verdade, uma situação realmente muito difícil. Outro dia mostraram um gráfico lá, mas assim, coisa de 3 segundos, né? Com o Mandetta, o gráfico era destrinchado, região por região, capital por capital, estado por estado. Toda essa situação que nós estamos vivendo falava-se claramente nas subnotificações, né? Nas dificuldades em comprar os equipamentos. O Mandetta foi muito crítico, espero que o mundo mude de postura, ele diz isso várias vezes, né? Por que a China tem que ser o único lugar do planeta, como lembrou aqui o Altair, que exporta para o resto do planeta esses EPIs. Enfim, mas nós estamos vivendo realmente uma situação muito difícil, muito complicada e, sinceramente, como eu disse há pouco, né? A consultoria Atlas Político divulgou uma pesquisa, né? Foi publicada pelo jornal É o País, né? E o apoio ao impeachment do atual presidente subiu para 54%, segundo os números do Atlas Político. A popularidade de Sérgio Moro, após a sua saída do ministério, que era de 51%, 52%, hoje está em 57%. E a popularidade do ministro Luiz Henrique Mandetta é hoje de 64%, 64%. Ou seja, o presidente arrumou tanta confusão que ele conseguiu que o número de apoiadores ao impeachment crescesse para 54% e subindo, né? Porque o gráfico é crescente. E o apoio ao Sérgio Moro subisse de 51%, 52%, 6, 7 pontos, aí para 57%. O Luiz Henrique Mandetta mantém índices altíssimos, 64% para o ministro que saiu. Era uma coisa que não precisava mexer agora, né? Não podia, não é que não precisava, não podia. O foco é saúde, emprego e renda, né? E a economia, esse é o foco, vai, esse é o foco, para não sair. Porque o foco mesmo devia ser só saúde. Mas já que o pessoal também fica sem emprego, o pessoal tem na economia, agora política não é o momento, né? Não é. Muito bem. Altair, sempre prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, viu? Doutor Osclado, prazer recebê-lo. Muito obrigado também. Vamos fazer outras entrevistas importantes e outras oportunidades, está certo? Muito obrigado. Obrigado. Santana está sempre aí atento, acompanhando a gente diariamente. E nós com você de segunda a sexta-feira, sempre ao vivo, meia da tarde. E a nossa reprise aqui na Santos Círia TV, às oito da noite. Tchau. Valeu, gente. Obrigado.